E aí E aí E aí E aí E aí E aí É só Com o computador É só o Pista 2 Segundo colocado pelo Pista 3 Coldeciro Magarini terceiro colocado Piloto Pista 1 Lendo Arcaro Excelente Tocada dos nossos pilotos Estamos então na 37ª bateria Na Pista 1 Nós temos aí o Morelo Peno Na Pista 2 é Júlio César Padrige E na Pista 3 O Lucianinho tá por aí O coração já viu É do Filipe E o Filipe E o Filipe E o Filipe E o Filipe O Filipe E o Mundo E a Pista 2 E o Filipe E o Filipe Na Pista 2 E o Filipe E o Filipe E o Filipe do Pisa 2, Júlio Sázar Patrício, terceiro colocado pelo Pisa 1, Turilo Bento Pagnan. Bento Agro Partes, Scarpa Maíndra Tratores, Cicobi Crede Sulca, Patrício Terraplanagem, Romano Diesel, Cersul, Gava Fundações e Serviços de Guindastes, Brasélio Tratores, Electesa, Instalações Elétricas, Sabimac, Bade Máquinas e Implementos, Gomes Máquinas Agrícolas, Panelaço Pet, HG Brasil, Gráfica Turvense, Mercosul Toyota, Britagem Bosa, Trevo Comercial, Branete, Postos Daminelli, Alicar Ar-Condicionado. Presidente, vai, vai, vai. E a 25ª Festa do Colombo tem a realização da Prefeitura de Turbo e Aptur. Patrocínio Menegaro, Trondier, Januário Máquinas, Pôr, Suca e Sementes de Arroz Fazenda. Solidez, pavilhões pré-moldados. Apoio, Bendo Adropartes, Scarpa Maíndra Tratores, Cicobi Crebis Funca, Patrício Terraplanagem, Romano Diesel, Cersul, Grava, Fundações e Serviços, Bikindar, Brasélio Tratores, Electesa, Instalações Elétricas, Sabimac, Bade Máquinas e Implementos, Gomes Máquinas Agrícolas, Panelaço Pet, HG Brasil, Gráfica Turvense, Mercosul Toyota, Britagem Bosa, Trebo Comercial, Branete, Bostos Daminelli, Alicar, Ar-condicionado. Segura a gente, eu quero mais agora. Vem aí a quinta rodada, a categoria E. Fase de classificação, 38ª bateria, pista 1, 165, aí vem o Vitor Scaravelotti, 166, é o trator do Claudio. Na pista número 3, Lucas Tomazes Teixeira, é o trator 141. O Lucas Tomazes Teixeira, é o segundo colocado, o piloto do Pista 1, Vitor Pozini Scaravelotti, tem o segundo colocado, o piloto do Pista 2, Caldecido Macarini. Beleza, então, vamos para a 38ª bateria, o Milton Luiz Cortese, é o trator número 29, já está chegando, pista 1 para ele, na pista número 2, vem o Rodrigo Custódio, no trator número 75, na pista 3, Lucianinho, trator 76, boa sorte, um grid formado, só de verdinho, tá aí, tá aí. Lembrando que os dois primeiros, já vão para a semifinal, o último vai para uma repescagem, como eu já falei, repescagem, é sempre uma roteria, o Drone está aí, o Drone está agarrando, é para lá, está jogando, opa, já piscou, e já piscou, tem alguém fora, tem alguém desalinhado. Pista 2, Cizer? Pista 2, vai acelerando, só de um santo de novo, o piscou da Lua. Vai acelerando, o trator vai andando, a conhecida, a conhecida e chamada, a queimada falsa, né, onde o piloto não tem a culpa, mas, é responsável, de maracinho, vai dar o que? Vai dar o que? Vai dar o que? vai dar a vida, vai dar a vida, vai dar o que? Vai dar o que? Vai dar o que? O Zé Lua vai chegando, o outro final de pista, o que aconteceu, meu amigo Degui? Jogando pro ar, aconteceu e ficou escrito assim, escrevendo mais uma história, na décima sétima arrecada, Tratores da cidade do Ful, primeiro colocado, Milo do Piso 2, Rodrigo, o segundo colocado, Milo do Piso 2, que está a três, melhor dizendo, Luciano, a trinqueza ruim, terceiro colocado, Milo do Piso 1, o Wilton do Piso 3, e para fechar, então, aqui da roda da categoria, aí, nós temos a quarta, décima da Grinha, vem a festa número 1, o pessoal, a galera, então, dos azuzinhos, a Nil-Honet, na pista número 1, hoje o César Patricio, na pista 2, temos a Indy Odir, vamos botar para acelerar, então, Elvis, é o da nós, já vem para a cena agora, para o César Patricio, já botar o nome do Zinho, botou para acelerado, e hoje o César Patricio, é o que está a casa, o César Patricio, o César Patricio, ele tem que procurar, ele buscou no final, foi uma tocada legal, e atenção, atenção na guia, será que é o César Patricio, o César, que deu o Elvis, do Bandarós, foi uma pegada legal, até o final, diz aí, e pega, primeiro colocado, na pista 2, fechando 8.746, Elvis, César Patricio, estou para o Norte de Arroz, segundo colocado, o piloto, o Bislaú, fechando 8.867, Júlio César Patricio, excelente passada, dos nossos pilotos, peguinho, Júlio César Patricio, acaba a foirar, porque ele toma ali, tem um registro da cena, tem um registro dela,